Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que a minha casa de vocês também esteja tudo bem. Vamos lá começar mais uma aula hoje. Meu amigo, como não te vê? Bom dia, como vai você? Calma, calma, mão com mão E agora um abraço de coração Bem apertado aí. Hoje a gente vai ver o livro de ciências, de páginas 60 e 61 E o livro de atividades de reforço, páginas 175 e 176 O tema da nossa aula hoje é o ar que expiramos Nós já vimos sobre a importância que a água tem na nossa vida Para que a gente usa a água? Em várias situações do nosso dia a dia, da nossa vida A gente utiliza a água e que sem ela a gente não consegue sobreviver Nem nós, nem os animais, nem as plantas E assim é também com o ar A água a gente ainda consegue ver Mas o ar é uma coisa extremamente importante para que a gente possa ver Mas ele é invisível A gente não consegue ver o ar Ele está em todos os lugares Porque onde ele não está, nós não conseguimos respirar E ele também não tem cheiro e nem tem cor Então ele é totalmente invisível Aqui agora na sala, o ar está totalmente parado Eu não sinto ele, eu não vejo, não sinto cheiro, nada Mas se eu for lá na rua, pode ser que eu consiga sentir o ar Com o vento Quando está ventando, a gente consegue sentir o ar Na nossa pele Batendo na gente A gente consegue ver ele balançar papel, roupa, balançar as coisas Então essa é uma forma de nós sabermos ali Que tem o ar Quando o ar, quando o ar está em movimento Se chama vento Ok? Existem algumas outras formas também que a gente pode ver a presença do ar Como, por exemplo, quando a gente faz bolinhas de sabão Né? E quando, ó A tia está aqui com uma bola Quando a tia faz isso aqui, ó Quando a tia enche uma bola Né? Ou vocês Quando a gente enche a bola A gente joga o ar Aqui dentro E ela vai crescendo, crescendo, crescendo Né? Até chegar no tamanho que a gente quer Então, aqui dentro Eu sei que tem ar Né? Assim como nos pneus, né? Dentro dos pneus Dentro das bolas de futebol De bôlei Também A gente tem o ar Certo? Então, ó O ar é fundamental Para a gente sobreviver Né? Para a gente poder, ó Respirar Nós, seres humanos Os animais Né? As plantas Os vegetais As árvores As frutas Todos eles precisam Precisam de ar Precisam do oxigênio Inclusive Os animais Que vivem na água Eles também precisam De oxigênio Se na água Não tiver o oxigênio Eles também Vão morrer Ok? Então, vamos agora ver As nossas atividades Aqui, ó A gente está com o livro de ciências Aqui na página 60 Desse lado aqui A gente vai ter uma explicação, né? Sobre o ar Como a tia fez aqui pra vocês E aqui na página 61 A gente vai fazer as nossas atividades 1 Lucas vai jogar futebol Observe a reação que ele está executando E responda O que é colocar dentro da bola de futebol de Lucas Para que ela fique cheia? Vocês vão responder Observe a cena e responda O que o menino tem na mão? Vocês vão responder O que ele está fazendo? Vocês também vão responder Por que a bexiga esticou? Vocês vão responder Aqui vocês vão ter uma adivinha Vocês vão ler E vão descobrir aí O que é a resposta da nossa adivinha E aqui no número 4 Alguns meios de transporte Se locomovem através do ar Observem e circule-os Então vocês vão circular Os meios de transporte Que andam no ar Ok? Vamos ver aqui agora O nosso livro de atividade de reforço Na página 175 Aqui ó Desse lado Está assim Pinte um quadrinho Que define o vento Vocês vão ler as duas opções E vão marcar a opção correta No número 2 Observe a imagem E escreva De que modo podemos perceber O movimento do ar Nesta cena Vocês vão responder Aqui na linha embaixo E aqui na página 176 Esse lado aqui Ó Número 3 Associe as colunas corretamente O que é brisa O que é ventania E o que é furacão Né? Porque a gente sabe também Quando se tem muito vento Né? Pode acontecer Em grandes acidentes Né? Derrubar casas Derrubar árvores Certo? Aqui no número 4 Classifique as frases De acordo com a legenda Bolinha para certo Coração para errado Aí vocês vão ver O que está certo O que está errado E vou marcar com a legenda E no número 5 Ó Existem várias doenças Que são causadas Pela poluição do ar Pesquise os males Que a poluição do ar Pode causar as pessoas E escreva Então vocês vão escrever Essa foi a nossa aula de hoje Ok? Qualquer dúvida Qualquer ajuda Que vocês precisarem Em contato com o dia Fiquem com Deus Beijo grande Tchau 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 Tchau